Isso aqui é a CC, a brisa né, fiz pequenas modificações, coloquei um garfo pulver né, colocar a mesinha regulado, troquei o guidão, coloquei V-brake, deixei ela bem leve né, uma catraca 24, disquinho pequeno, mantendo aspectos originais, aqui também dei um upgrade na Monark 10, troquei o aro né, pra ficar mais leve, guidão é original, mesinha original, quadro original, e o resto são tudo peças novas né, pra não tirar os traços da bike, e essa daqui é uma calói reta, aro 16, ela original só tem um brake, ferradura né, como é pro meu filho já coloquei um V-brake, freia mais né, então é isso aí galera, isso aqui é minhas bikes, curto bike antiga, bike retrô.